Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso é que é vida, isso é que é vida, vida com Jesus. Em todo o tempo, seja alva tuas vestes, nunca falte o olho sobre a tua cabeça. Toma primeiro lugar, Senhor, na nossa vida, no dia de hoje, tudo que nós vamos fazer, toda a decisão que vamos tomar, seja na tua direção, Pai. Cuida dos teus filhos, cada um de nós estamos agora, Senhor, dependendo, te buscando, te clamando. Eu oro juntamente com meus irmãos nesta manhã, que o Senhor venha nos abençoar, venha nos ajudar, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino 186 da harpa cristã. Canta aí que nós vamos cantar aqui. Pela fé que uma vez me foi dada Para seguir o poder de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com valor para o céu Quero andar de vão em valor E seguir a Jesus, meu Senhor Que um dia receba no céu A coroa que me dará A coroa que me dará A coroa que me dará Que um dia amador Que um dia amador Para lutar com coragem e valor Pois aqui a pele já é dura Contra as hostes do meu tentador Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Pois eu farei minha poesia No combate da fé e do amor Ele tem o vigor e destreza Pra lutar e pra ser vencedor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Quero que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus A coroa que me dará Deus Direi ao fim da aresta liça A coroa que me dará Deus A coroa que me dará Deus Amém Amém Na segunda estrope desse hino O escritor diz assim De Deus quero vestir a armadura Pra lutar com coragem e valor Pois aqui a peleja é dura Contra as hostes do meu tentador É o que nós estamos passando Lutando Luta é grande Mas nós estamos na fé Do nosso Senhor Jesus Cristo Que nós vamos vencer Vamos combater Esse bom combate Em nome de Jesus Nós vamos fazer a leitura Da palavra de Deus agora Hoje com a nossa irmã Elane A mãe Elane Que é dirigente do Matutino Junto com a irmã Sinira Toda sexta-feira Hoje ela está aqui comigo E ela vai fazer a leitura Da palavra de Deus Sauda amada igreja Com a paz do Senhor Jesus Estou nesta manhã Aqui juntos Vocês aí Nós vamos aqui Para cultuar o nome do Senhor Que Ele é digno de toda honra De todo louvor E de toda adoração Deixe aqui nesta manhã Essa passagem Sobre o livro de Naum Verso 1 Capítulo 1 Que fala A justiça e a misericórdia de Deus E a destruição de seus inimigos E o livramento do seu povo Eu vou ler o primeiro O 7 Que diz assim O Senhor é bom É uma fortaleza No dia da angústia E conhece o que confiam nele Que nós vamos ficar com essa palavra Na manhã deste dia Que aqui fala Da justiça e misericórdia de Deus Sobre o profetizando O prendido Da queda de Nile Da capital da Zília Que aqui fala Que o Senhor é um Deus zeloso É um Deus misericordioso É um Deus bondoso E a palavra E a palavra Que fala Que naum profetizando Antes da queda de Nile Que fala assim Nile foi escrito Por um profeta Onde o nome Significa Consolo Que nesta manhã Você vem ficar com essa palavra Que ele é o nosso Consolador Ele é um Deus maravilhoso Ele é um Deus Grandioso Em tempos difíceis Que nós estamos Vivenciando O dia de hoje Mas que nós Vemos crer e confiar No Senhor Que ele é um Deus Que ele é o nosso Consolador Ele tem ouvido As suas orações As minhas orações Que nós Vemos a cada dia Permanecer no Senhor Confiar e crer E permanecer no Senhor Que nós não Vemos coxear Em dois pensamentos Que o Senhor Nunca mudou E nunca mudará Ele continua o mesmo Trabalhando Agindo ao teu favor E ao meu favor Que nesta manhã Que nós possamos Crer e confiar Num Senhor Que ele é um Deus Consolador Né? Ele é Maravilhoso Deus É um Senhor Bom Ele é Uma fortaleza No dia Da angústia E conhece Que confia nele Quem você tem que confiar Fica com essa palavra E tenha um dia De bênção E de vitória Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Senhor É a nossa fortaleza Fique com essa palavra Poderosamente Para o teu coração Agora nós vamos fazer parte Agora Do momento de oração Como a gente faz Cada um Faz o seu pedido específico E nós juntos oramos Então nós vamos orar Nesta manhã Um pelo outro Vamos continuar orando Para nossos irmãos É do nosso conhecimento O Ezequiel O filho da irmã Celina Está enfermo Precisando das nossas orações Então vamos orar Eu vou orar hoje Com a irmã Dinaí A irmã Dinaí está aqui Ela vai levar a Deus Em oração Por todos esses pedidos Que nós vamos agora fazer Em nome de Jesus Salve a igreja Com a Santa Paz do Senhor Né? É um tipo de alegria Estar aqui Vamos estar orando Né? Pelo povo Que está enfermo Pela nação Por essa enfermidade Né? Que nós estamos Criando no Deus Temos confiança Como a Elane falou Como a Lidia falou aqui Senhor meu Deus E meu Pai Nesta hora Senhor Eu diminuo E o Senhor Cresça Pai Pai diante da Tua presença Pai Te apresento Senhor Esse pedido Senhor Pai amado De enfermidade Senhor Que está assolando A muito Senhor Mas o Senhor É o Deus de misericórdia O Senhor É o Deus Que tudo pode Pai amado Pai querido Vai visitando ali Pai amado O filho da irmã Celina Vai entrando com providência Senhor Aonde que nós não podemos Pai amado Pai querido Não só Ele Outros mais Senhor Que nós também conhecemos Pai amado Pai querido Vai trabalhando Vai agindo Vai repreendendo Senhor Essa fúria Vai jogando por terra Senhor Tudo que não procede De Ti Pai Pai amado Pai querido Como muitos confiam Em carros E cavalo Mas tem atenção Senhor Num Deus Que tudo pode Num Deus Que cura Num Deus Que liberta Num Deus Que salva Pai amado Pai querido Eu também necessariamente Peço pelo deslutado Quantas pessoas Também perdeu Mas o Senhor Mandou o Espírito Consolador O Espírito Santo Para consolar Pai amado Pai querido Nesta hora também Senhor Entrega o Senhor Nas Tuas mãos Senhor Os governantes Pai amado Jesus Toma o Presidente Nas Tuas mãos Dá sabedoria A Ele Dá capacidade Toma também Senhor O Prefeito Senhor Os Prefeitos Senhor Os governantes Senhor Pai amado Pai querido Toma nosso Brasil Nas Tuas mãos E essa cura Pai amado Vem de Ti Pai amado Pai querido Toma Senhor Essa hora De matutino Aqui Senhor Visita Tua serva Pai Tua filha Senhor Aqui Jesus Dá cada dia Mais saúde De disposição Senhor Para estar fazendo Aqui Ela não está Fazendo nada Para agradar O homem Mas se para Agradar O Teu Nome Como Elane Também Que se encontra Rose Também Senhor Fazendo com prazer Com gozo Que a coisa Mais alegre Que faz Alegre Do Seu coração Senhor É quando nós Fazemos a obra Com amor E com zelo Pai amado Pai querido Eu estou aqui Também Senhor Clamando a um Deus vivo Senhor Jesus Visita os lares Senhor Abre os olhos Espirituais De cada um Senhor Nesta manhã Senhor Que quando Abri a página Pai amado Do Youtube Senhor Vinha receber Senhor A palavra Senhor A oração Senhor Pai amado Pai querido Que venha subir Como cheiro Também suave As suas narinas Senhor Nesta hora Senhor Eu te agradeço Senhor Desde agora E pra todo Sempre Amém E toma também Os profissionais Os médicos Os enfermeiros Senhor Todos Pai Dá força a eles É o que eu te peço Eu te agradeço Então vamos irmãos A orar agora Pelo caderno Nós temos um caderno Aqui Pra nós apresentar Jesus Nesta manhã Eu te apresento Aquele caderno Que eu te serve Senhor Propor no seu coração De colocar aqueles nomes Senhor Não sabe qual é a causa Qual é o motivo Que eles apresentaram Ali aquele nome Pai Vai em conta De cada vida Onde eles estiverem Alcança ele Com a tua graça Com o teu poder Que nós possamos Ouvir testemunho Pai Daquilo que o teu servo Desejar no seu coração Com aqueles nomes Que ali eles foram colocados Que ali eles foram colocados Que eu te peço Em nome de Jesus Amém Agora quero parabenizar Todos os aniversariantes Que hoje estão aniversariando Não sei o teu nome Não chega o nosso conhecimento Quando nós estamos no matutino Um comunica pro outro Mas sinta-se abraçado Feliz aniversário Que Deus te abençoe Abundantemente Vamos orar agora Pelo propósito Nós temos todo mês De orar Pela área da saúde Com a irmã Elane Bem Vamos orar Pelo propósito Desse mês Pelos enfermos Pela área da saúde Pelos também Que estão passando Por momentos difíceis No mundo espiritual Também Grandioso Deus Pai amado Pai querido Levando a nossa voz Diante o trono Da tua graça Pai Na mãe deste dia Senhor Entregando a ti Pai A todos Senhor Que se encontrem Se enfermos Vai de encontro Senhor Vai de encontro Essas vidas Socorre Senhor Deus Envia o teu anjo Senhor Deus Para consolar Essas vidas Senhor Que tu venha Trabalhar nas mentes Nos corações Senhor A poder no teu nome Cremo Que tu és um Deus Grandioso Tu és médico Por excelência Pai Senhor Tu és soberano E agindo O Senhor Quem impedirá Pai Vai de encontro Os hospitais Senhor Vai de encontro Os UPA Emergência Senhor Vai de encontro Aonde tiver Um enfermo Na manhã Deste dia Senhor Deus Envia o teu anjo Sobre essas vidas Pai E derrama Tua graça Tua unção Envia o teu socorro Pai Sobre essas vidas E é isso que eu te peço E já te agradeço Amém E o versículo Desse mês E disse-lhe Jesus Irei E lhe darei Saúde Mesa preparada Mesa preparada Salgida Calis Transbordante Isto é que é vida Isto é que é vida Vida com Jesus Isto é que é vida, carregando a cruz Isto é que é vida, vida com Jesus Isto é que é vida, carregando a cruz Isto é que é vida, carregando a cruz